Olá, eu sou o Nuno Pereira, tenho 23 anos e sou modelo andrógeno. Hoje estou a fazer o editorial de moda para a revista Stylish Smack. Nesta produção faz parte o styling, o maquilhador, faz parte o fotógrafo, faz parte um adrecista, os três modelos que somos nós. Eu fui escolhido para este editorial derivado a eu ser muito versátil, tanto para eu fazer o papel do homem como da mulher. É claro que homens há muitos modelos como eu que podem fazer o papel da mulher há poucos. Então o cliente aposta sempre mais no papel da mulher e eu acho que foi por isso que eu fui escolhido. Eu acho que o papel que mais me dá luta é de fato o de mulher. Porque eu no fundo sou um rapaz, eu tenho que puxar toda a parte feminina que há em mim e tenho que desempenhar o papel feminino 100% bem como uma verdadeira mulher. E não é fácil, eu tenho que deixar uma equipa toda à vontade, manequins neste caso, quando eu fotografo com homens, eu tenho que os fazer acreditar que ali ao lado está uma mulher. Eles têm que ter uma à vontade grande para não haver qualquer preconceito, qualquer olhar, nada. Muito bem, olha essas fotografias tão maravilhosas. Vamos já chamar o nosso convidado, Nuno Pereira. Nuno Pereira. Olá, Nuno. Olá, Nuno. Bem-vindo ao Grande Brasileiro. Bem-vindo. Com licença. Obrigada. Estas fotografias fantásticas estas. Aquelas duas foram a última produção que eu fiz. Adoro. Adoras? Adoro. Gostas de te ver de todas as maneiras, enquanto modelo masculino, enquanto modelo feminino, ou és mais crítico quando te vês numa pele que não atua? Eu acho que a versatilidade é muito boa, porque posso fazer de homem como de mulher. É claro que fazer de mulher é mais divertido. Eu tenho que ser mais rigoroso comigo. Homem é fácil, acho eu. Tu hoje estás aqui como mulher. Estás produzido para que as pessoas possam perceber também. Olhos pintados, portanto estás um bocadinho mais feminino. Normalmente, diariamente, eu maquilho muito natural. A pele, aqueles cuidados básicos com a imagem. Não ponho sombras, nada do género, porque desmaquilhado as pessoas já comentam. Fais barba. Aliás, conseguiu... Que já se está a retirar. Estás a retirar. Sim, estou a fazer depilação ao laser, porque como nós temos trabalhos, por vezes, diários, cassinhos diários, fazer a barba diariamente, todos os dias, irrita a pele, chega a... Eu já esqueço de furar lá fora, porque eu não consegui fazer a barba e tive que fazer e puxar. Quando é que tu tiveste a percepção que eras diferente e que podias desenvolver um trabalho deste tipo de área? Eu lembro-me que com 20 anos, 19, 20 anos, eu vim para Lisboa. Até à data eu trabalhava como um rapaz normal, o cabelo comprido, mas nada de especial, talvez uma beleza muito exótica, que era o que diziam. Entretanto, alguns profissionais começaram a falar sobre os traços faciais femininos e tudo mais. Mas... Esta fotografia és tu. Sim. É impressionante. É impressionante mesmo. Impressionante. A fotografia que nós vamos fazer. Boa perna. Boa perna. Boa perna. Mas o facto de ser esmagro faz com que também as formas não estejam muito vingadas. É por isso, eu inicialmente já pensei em entrar para o ginásio. Já odeio ginásio, porque não consigo estar fechado numa sala. Mas eu pensei, bem, vamos entrar, tonificar o corpo e tudo ao... Entretanto, disseram-me que não, porque eu iria crescer. E eu sou muito magro e então acaba por parecer mais a mulher. E como é que tens a diferença? Por exemplo, a tua família o que é que diz? O que é que diz? Eles apoiam-me... Eu acho estranho, porque às vezes penso, o que é que será que os meus irmãos pensam quando vêem o irmão vestido de mulher ou o que é que se diz? Os irmãos tens? Eu tenho dois irmãos rapazes e uma irmã. Eu acho que está sendo muito estranho. Mas é ao contrário de todos os meus avós, os meus tios, os meus irmãos... E os amigos também, porque a família é sempre mais acolhedora, não é? Sim, os amigos é 100%. Eu tenho poucos amigos, como eu costumo dizer, mas os poucos são muito bons e dão a vida por mim. Tenho a certeza absoluta. De certeza. Mas e tu acabas por desenvolver o teu trabalho mais como modelo feminino? Sim. Sim, porque se nós quisermos um homem, é fácil de encontrar. Agora, se quisermos um homem que pode fazer de mulher, é mais difícil. Então, para que me escolher a mim para fazer uma personagem de homem? Mas em que circunstâncias, e porque essa é uma das questões que as pessoas colocam bem, em que circunstâncias é que os clientes podem querer um homem que se pareça com uma mulher? Vai criar uma certa polémica e vai dar visibilidade ao trabalho e... És tu também, Nuno. Sim. É impressionante. A maquilhagem também ajuda. Os maquilhadores, não, então eu não tenho vários maquilhadores, tenho sempre a mesma maquilhadora. Deve ser para mim, me equipe. Sim, porque já conhecem o meu... Neste caso, a maquilhadora já conhece o meu rosto e tudo mais. O meu cabeleireiro era sempre o mesmo, porque aí ele cuida do meu cabelo, que é um ponto forte do meu trabalho. Portanto, ao conhecer o meu rosto, é só deixar o que já está e sobressair o que faz falta. Ok, mas eu também não sou assim. Vocês me virem... Eu sou um caco. Se não fosse a maquilhagem da Filipe e o penteado da Maria João, eu era um caco, ninguém me conhecia, não é? Não é nada. Está, estou a brincar. Mas já tiveste homens a aproximarem-se-te achando que eras uma mulher? Isso é o prato de tudo. Ah, essa expressão disso tudo. Não, é engraçado, é mais de noite do que de dia. Acho também com as luzes e tal. Está mais produzido. Sim, de noite também. Mas durante o dia, eu acho que as pessoas ficam ofendidas às vezes comigo, mas eu não tenho culpa. Os homens aproximam-se e fazem aquela galante, não sei o quê. E eu fico... Mas o que é que fazes numa circunstância dessas? Quando eu tenho mesmo que vejo que aquilo está a passar o risco, eu tenho que dizer... Eu não sou uma rapariga. Falo lá assim. Eles assim... Como não? Ah! Não. E depois... Mas quer dizer... Não, neste caso eu nasci para ser loira. Tu gostas mais de vir loira? Um dia, quem sabe? Não, mas no caso, os rapazes, eles aproximam-se mesmo agressivamente. E eu tenho... Eu não sou uma rapariga, tu sabes isso, não sabes? Não. E... Fogem. E no meio da moda, como é que as pessoas reagem e como é que foste recebido? É tão estranho, porque as pessoas acham que no meio da moda não há preconceito. Ainda há um bocadinho. Eu acho que ainda há um pouco desse preconceito em relação a todas as pessoas que são diferentes. Por parte dos colegas, homens ou mulheres? É mais pelas mulheres. Eu fotografo muito com homens. Catálogos, editoriais, coisas do género. E eles são super simpáticos comigo. Dizem-me sempre que se quiseres agarrar, agarra. Ok. Mas são muito simpáticos, muito acolhedores. Olha lá, se não me dizes isto. E se não me dizes tu. Oh, moda beija. Isto é onde? Moda beija. Moda beija. Em que era a cara do desfile, eu, a Sánia, a brasão. Mas e as pessoas sabiam que tu eras homem vestido de mulher ou não? Ou nem sequer sabiam? Só depois é que as pessoas, houve alguém, uma fotógrafa estava, comentou e de repente o público todo ficou a saber e foi um bocadinho estranho. Foi com o transitor para ti. Foi porque eu já sabia que as pessoas estavam a perceber isso. Mas continuo a fazer o meu trabalho. Desculpa. Sou pago para isso. Mas uma pergunta. Porquê é que o cliente, a pessoa que quer pôr a fazer uma produção, porquê é que aposta num homem que parece uma mulher e uma mulher bonita e não aposta diretamente numa mulher? Porque mulheres há muitas, modelos andrógenos há poucos. Sim, mas... Eu posso fazer o trabalho que ela estava a fazer, se calhar está melhor. Mas depois apresentado como modelo andrógeno? Sim, eu acho que sim. Ou seja, se tu fizer um editorial de moda, por exemplo, vamos imaginar, para uma revista de moda, em que estás no interior, vimos ali há pouco uma capa em que tu eras o destaque e diziam mesmo que era um modelo português andrógeno. Mas quando isso não acontece, há alguma coisa que os faz escolher entre a ti e não uma mulher? Para já, eu já estou neste mercado há cerca de cinco anos e eu acho que as pessoas já não me escolhem pelo modelo andrógeno somente, mas também pelo Nuno Pereira, que é assim que eu já sou conhecida, já conquistei o meu nome. Já tens um nome no mercado. Então as pessoas, quando alguém fala em Nuno Pereira, sabe que ele é andrógeno, trabalha com andrógenia e eu falo por mim, eu sou profissional, eu levo o meu trabalho muito a sério e não me interessa que as pessoas gostem, não estou a pedir para que alguém goste do meu trabalho, estou a pedir que aceitem o meu trabalho e respeitem. Eu sou o máximo profissional possível, isso garanto. Mas olha, Nuno, tu alguma vez numa passagem como destas, que vimos alguma fotografia, alguma fotografia de um desfile, alguma vez fizeste no mesmo desfile os dois lados, ou seja, passar com a roupa de homem e depois a seguir de mulher? Não, mas adorava. Se alguém quiser, estou disponível. Não, isso é um desafio, embora a maquilhagem da mulher... Tinha que ser mudada, mas isso é uma coisa muito fácil de fazer, é desbater, acho que é isso, maquilhador já não tem culpa. Acho que és bater as sombras e fica mais feminino, masculino. Mas era uma boa opção, por que não? A verdade é que neste momento tu já te afirmaste, enquanto Nuno, enquanto modelo andrógino, mas houve momentos difíceis até chegar aqui. Eu acho que nunca é fácil. Quem consegue tudo fácil, como eu costumo dizer, o que fácil vem, o fácil vai. E eu lutei, passei por dificuldades... Bulling? Isso já desde pequenininho, que eu faço bullying, desde adolescência. É tal coisa, quando uma pessoa é diferente, tem uma imagem diferente, acaba por ser mais criticado, gozado, receber porrada em bom português, violência física... Mas isso torna-te mais forte também? Bem, inicialmente depende, eu no início queria desistir, deixar tudo e se não tivesse indo para Lisboa, neste momento eu não era nada, tenho a certeza, sou de Caste Mani. Eu já tinha desistido, tenho a certeza absoluta, não estava aqui hoje. Porque é difícil levar com... Eu lembro-me de pessoas que me disseram na cara, tu nunca vais ser ninguém, tu não vais ser modelo, tu não tens perfil. Coisas que dói, ainda hoje dói, mas o engraçado é que essas mesmas pessoas hoje vêm falar comigo no Facebook, porque eu passo 24 horas, sou 24 horas no Facebook. Sim, 24 horas, Instagram, selfies, tudo. E é a minha forma de comunicar com as pessoas, com quem está comigo, quem me apoia. E então, ali é o meu cantinho. As pessoas acho que criticam muito para eu publicar tudo. Mas eu sinto-me bem com isso, eu não estou a fazer mal a ninguém. Eu simplesmente estou a partilhar um pouco do meu dia. Eu tenho a minha página de fãs, eu não chamo fãs, eu acho que chamo uma página onde as pessoas acompanham o meu trabalho. As pessoas que gostam do título e acompanham. Sim, onde já tenho 24 mil seguidores e tenho o meu Instagram e Facebook, todos como o Nuno Pereira, porque já há fakes e algumas coisas assim. Estamos a ver, estamos a ver aqui a tua... Ah, isso é um bocadinho. À porta da SIC, muito bem. E de que forma é que tu te preparas? Diariamente... Que cuidados é que tens contigo, com a tua aparência? Então é assim, cabelo. Eu sigo todas as regras que... Ai, não cliquei em 2011. Ai, quando eu vi aquilo ali em 2011, achei... Por quê? Por quê? Sei lá, eu acho que eu vejo a minha imagem de há uns tempos atrás... Ai, não vão clicar, pois não. Por acaso, falando em 2011, foi em 2011, se não me engano, que houve um modelo bósnio que foi reconhecido como uma das grandes revelações na moda. Também ele andrógine. Não, não, pronto. Também ele andrógine. Mas nada, então. Ai, eu não gosto. É uma fase... É uma fase de... Fase má. Não é? Porque é uma fase de toda. Não sei, eu não consigo ver... Eu sou muito crítico, eu critico muito o meu trabalho. E quando eu vejo os meus trabalhos, dá muito tempo, eu penso... Meu Deus, como é que tu fizeste isto? Mas faz parte, mas acho que isso acontece com todos. É como vermos uma fotografia da aviadora. Sem dúvida. Ai, como eu era. Falando nisso, cada vez, as agências agora é que estão a apostar cada vez mais na diferença, desde andrógenia, albinos... Mas em 2011 houve um modelo que foi eleito e ficou entre os 100 mais sexys, como... Eu ainda vou ser. 100 mais sexys, mas mulheres. Eu prometo. Mas mulheres. Eu prometo que eu ainda vou ser. Pela FHM do mundo, portanto... Aliás... E sempre que eles não o conheceram. Não, conheceram o Nuno Pereira. Ah, claro. Não, aliás, o vencedor do Festival Eurovisão deste ano... Conchita. A Conchita tem... Eu gostei. Gostei e aplaudi Portugal, porque deram uma votação ótima e isso mostrou que a imagem não quer dizer nada. Por trás daquela barba e cabelo, que aquilo é tudo marketing, há um talento, há uma grande voz. E é isso que eu quero que as pessoas percebam, que por trás desta imagem há um bom profissional. Eu sou muito bom. Mas cuidas da tua aparência? Cabelo, eu sigo sempre a regra da minha agência. Até há pouco tempo, antes de viajar, eu tinha cabelo como está ali, entretanto fiz franja, porque a agência anula um ponto masculino que é a testa e eu também não gostava muito. O cabelo, a nível de maquilhagem, eu gosto de fazer a barba numa clínica em Lisboa, onde eles estão a me retirar a barba por completo. Dói, mas vale a pena. A nível de sobrancelhas, claro. Todo o tipo de cuidados, eu faço tratamentos de pele também, num ateliê eles cuidam da minha pele em produtos naturais. Até a nível de trabalho, apostas mais no lado feminino. Sempre. Sim, porque é o que os clientes querem mais. Eu também faço o trabalho que os clientes me pedirem. Eu sou profissional para isso. Estou a ser pai para isso. Muito bem. Então, André, tem ali mais convidados. Olá, está há pouco, Nuno, em amigos, em cabeleireiro, maquilhadora. E temos aqui, então, vamos às apresentações, o Jota, que é o cabeleireiro aqui do nosso Nuno Pereira, certo? Bem-vindo, obrigada. Vamos para essa. A Tareca, que é a maquilhadora, portanto, que é responsável pela transformação de homem para mulher, principalmente. E temos aqui connosco o Manuel, que é manequim e amigo do Nuno. Portanto, eu vou começar pelo Jota. Jota, quais são as exigências? Não sei se o Nuno tem algum tipo de exigência, mas para ele o que é que é importante para que ele se sinta confortável na pele de mulher? Bom, eu conheço o Nuno já há quatro anos. Foi basicamente quando ele mudou-se para Lisboa e acompanho toda essa história dele, do início até os dias de hoje. Antes, o Nuno mantinha o cabelo em caracóis. Entretanto, mesmo por causa das exigências da agência e de alguns outros clientes da agência que pediram alguns tipos de trabalho, nós optamos por um tratamento de alisamento. Então, hoje o Nuno, ele usa um alisamento. E usa sempre assim o cabelo comprido? Nos dias de hoje, comprido. E acha que ainda está pequeno, portanto... Queres mais comprido, Nuno? Sim. Mas isso pode ser, hoje em dia, as extensões. Extensões. Não porque isso parte o cabelo. Muito bem, portanto... Ele não deixa também. Ele preocupa-se com o cabelo, preocupa-se, tem estas preocupações com a imagem. Pronto, há aquela questão da manutenção, né? Eu não posso estar muito próximo ao Nuno, mas a gente mantém contato sempre por telefone ou mesmo pela internet. Pelo Facebook, eu falo no Mestre e essas coisas. Porque também sou de Beja e na altura que ele mudou-se para Lisboa, eu morava aqui em Lisboa. Mas... Mas tenta acompanhá-lo principalmente nos trabalhos mais importantes. Exatamente. Sempre acompanhá-lo. A exigência atual agora é o cabelo liso. Liso. Completamente liso. E em relação à maquilhagem, Tareca, como é que se faz uma transformação? O que é que se evidencia, principalmente no caso aqui do Nuno, para que, olhando para ele na fotografia, em anúncios que ele possa fazer, para que haja uma figura feminina e não uma figura masculina? O Nuno, naturalmente, já tem traços femininos. Tem um dos traços finos no rosto. Eu, a maquilhar o Nuno, esqueço-me que ele é um rapaz, maquilho com a técnica com que se faz maquilhagem numa mulher. Como se fosse uma mulher. Exatamente. Tenho o cuidado de beneficiar tudo o que é os pontos fortes e ocultar os menos fortes, como seja a barba. A barba, provavelmente. E valorizo tudo. É como fazer a maquilhagem numa mulher. Algo mais grosseiro que possa existir, porque ser um homem é trabalhado. É trabalhado de forma a perder toda a evidência. A minimizar. Exatamente. E evidenciar os pontos fortes, os traços finos que ele tem naturalmente na sua odise. Obrigada. Manel, amigo do Nuno, conversas de rapazes, mas na altura do trabalho, a contracena é outra. É muito profissional no trabalho e ele é um profissional muito bom, dá-te muitas dicas para melhorar e é quase como esquecer que é um homem. Mas já trabalhaste diretamente com o Nuno, já fizeram fotografias juntos. Ele enquanto mulher e tu enquanto homem. Como é que é contracenar, porque há sempre uma contracena, não é mesmo, nas fotografias, e olhar para o Nuno como uma mulher? Vocês divertem-se com isso também? Sim, também, é um bocadinho a rir ao início, mas depois é profissional, temos que tirar as fotografias. Consegues olhar para o Nuno e ver uma mulher? Sim, no trabalho, sim. Bom, fantástico. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Nuno, quais são os teus grandes sonhos nesta profissão? Neste momento eu quero dar a conhecer o meu nome, o meu trabalho. Tenho alguns sonhos, claro, como todos, fazer uma Vogue é aquele sonho de qualquer modelo. Eu já acreditei, já nunca acreditava, nunca achava que não era possível, porque achava que ainda havia muito preconceito e tudo um pouco. Entretanto, vimos a Maria Borges, que fez a capa da Vogue, uma negra, e ela é maravilhosa. E eu disse, afinal é possível, se calhar, quem sabe um dia desse não aparece aí, fazer um modo a Lisboa. Qual é um modelo que não sonha em fazer um modo a Lisboa? Nem que fosse convidado. Acho que o modo a Lisboa é aquele ponto da carreira de um modelo. Então, cá dentro ainda não faço muitos desfilos, mas lá fora faço. Já começas a ter uma carreira internacional. Nuno, uma coisa que o Manuel disse, enquanto amigo e colega de trabalho, é que tu és extremamente profissional, que és um amigo no campo profissional, porque ajudas, porque dás dicas. E é engraçado que ele diz que olha para ti e quando está a trabalhar contigo, se estiveres enquanto mulher, ele consegue ver realmente uma mulher. E se revela da tua parte também toda uma mudança de atitude. Sim, automaticamente eu tenho que mudar a minha atitude, a minha postura. Para já eu não sou uma pessoa, não sou um rapaz completamente masculino. Eu tenho muito, eu sou muito feminino em si. Então tenho que puxar ainda mais toda a parte feminina que eu tenho em mim e tenho que mostrar ali que sou uma rapariga. E tens mérito nisso, tens muito mérito nisso. E muita coragem. E coragem. Não é fácil, eu lembro Portugal principalmente. Mas acho que pouco a pouco a mentalidade está a mudar e isso é mais importante. Nuno, muitas felicidades. Obrigado. Tudo bom. Obrigada. E olha, acredita sempre. Ah sim, sempre. Trabalha, trabalha muito. Ah, eu não desisto. Se desistir, não valia a pena. Para ficar aqui e desistir. E quando fores a uma hora a Lisboa, avisa-me, vamos ver. E que possamos ver por estas passarelas, por este mundo fora. Depois mando um convite. Está bem. Ok, está convidíssimo. Obrigada. Um beijinho. Nuno Pereira, obrigado. Obrigado.